Boa tarde, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os perigos da automedicação. Número de acidentes envolvendo ciclistas aumenta na capital paraense. Conheça o trabalho realizado pelo Inmetro Pará. CEMOB disponibiliza informações online. Cresce o número de queimadas registradas no estado do Maranhão. Os direitos na hora de trocar os presentes em estabelecimentos comerciais. O estudante em Altamira cria jogo digital de combate ao mosquito transmissor da dengue. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados para evitar assaltos. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Aqui no Brasil é grande o número de internações causadas por intoxicação, por remédios. Isso se deve principalmente a um fator cultural, a automedicação. Os riscos são diversos. Os medicamentos ministrados sem o consentimento médico podem prejudicar mais que contribuir. A automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou sem a orientação de uma pessoa habilitada, como médicos e farmacêuticos, por exemplo. É comum as pessoas utilizarem medicamentos para mal-estar, como dores de cabeça ou muscular, sem precisar ir ao médico, pois existem medicamentos vendidos desta forma. O autocuidado está na constituição e garante o acesso a medicamentos para distúrbios menores, ou seja, aqueles sem a prescrição médica. Mas o uso indiscriminado desses remédios pode trazer risco à saúde. O risco da automedicação está no uso indevido, principalmente pelo tempo mais prolongado do que deveria. E quando aquele distúrbio, para que aquele medicamento é utilizado, ele não corresponde ao que se chama, tecnicamente, distúrbio autolimitado, certo? Ou então distúrbio menor, como por exemplo uma dor de cabeça, alguns tipos de febre, dores estomacais, cólica, menstruais e etc. Onde necessita de um tratamento imediato, mas não necessariamente por um medicamento prescrito, por prescrição médica. A própria legislação permite que exista um medicamento isento de prescrição, porém não isento de orientação. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos foram registrados aqui no Brasil cerca de 60 mil casos de internações de intoxicação por medicamentos. Esses dados alertam para o alto risco do consumo de remédios sem a devida orientação. O principal órgão que é agredido por os medicamentos é o fígado, porque ele é um órgão central que degrada os medicamentos. E em seguida, e não menos importante, os rins, de uma maneira geral. E nós estamos falando de medicamentos que são livres de prescrição, que você pode até, pela própria legislação, adquiri-los sem a necessidade de uma receita médica. São aqueles chamados isentos de prescrições. Porém, o mais grave ainda são aqueles medicamentos que têm tarja, seja a tarja vermelha ou a tarja preta, ela necessita obrigatoriamente de um acompanhamento médico. Esses são tarjados justamente por serem mais agressivos. O uso de medicamentos sem a devida orientação pode causar, principalmente, danos ao fígado. Um caso muito prático, por exemplo, é o paracetamol, que é utilizado para dores de cabeça, para febre com muita frequência, e que leva a lesão hepática. O fígado é agredido com o passar do tempo do uso contínuo do paracetamol, principalmente em altas dosagens. E quando ele é tomado junto com o álcool, aumenta mais o risco dessa doença. E se tiver um terceiro medicamento, por exemplo, anticoncepcional, então você tem dois medicamentos e mais um agressivo. E eles, às vezes, são utilizados de uma maneira sem orientação nenhuma. Hoje, as farmácias devem dispor de um farmacêutico para indicar o melhor medicamento ou, então, a procura de um médico para o tratamento dos sintomas. Porque a maioria das pessoas que procuram uma farmácia sem a receita médica, eles vêm com orientação de alguém. Alguém disse para eles, olha, este medicamento é bom para esse seu problema. Ou ele já teve uma prescrição médica anterior e agora, quando ele tem a mesma doença, ele se acha que aquele medicamento pode ser utilizado novamente. Então, o farmacêutico, já que ele não fez a procura médica, o farmacêutico é o profissional que vai fazer essa orientação. Caso ele não tenha essa orientação, ele corre um risco muito grande de intoxicação. A automedicação no Brasil é uma ação que faz parte da cultura da maioria das pessoas, mas é uma prática perigosa. Nós temos uma questão de educação, de irmos à farmácia. Toda vez que a gente tem um problema, um problema de saúde, a gente vai primeiro à farmácia e não ao serviço médico. Isso é um problema cultural nosso, um problema da nossa sociedade, em virtude das dificuldades que nós temos no nosso serviço de saúde, da dificuldade de acesso ao serviço médico, do tempo decorrente até o tratamento. Muitas vezes você tem, por exemplo, uma cólica menstrual, até você ser atendido e ter o tratamento adequado, às vezes, é o tempo que acaba o período daquele processo de dor. Então, a procura pela automedicação acaba sendo muito grande por causa da nossa cultura. Mas isso precisa ser quebrado. A Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto do município de Belém autorizou o reajuste nas cobranças das contas de água pela Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, em 20%. Como o último reajuste praticado na tarifa de água realizado pela Companhia foi em julho de 2008, a defasagem chega a 168%. O reajuste foi divulgado no Diário Oficial do Município no dia 23 de dezembro de 2015 e passa a valer para cobranças após o dia 23 de janeiro nos 56 municípios atendidos pela COSAMPA. E agora vamos falar sobre trânsito. O número de ciclistas vítimas de acidentes no trânsito aqui em Belém cresceu no último ano. Um levantamento feito pelo Departamento de Trânsito do Pará aponta que Belém é o município com o maior número de incidentes envolvendo bicicletas. Dados do Hospital Metropolitano apontam que de janeiro a novembro de 2015 foram cerca de 391 vítimas de acidentes com bicicletas atendidas na Unidade de Saúde, número superior ao ano de 2014. Apesar da criação de ciclovias e ciclofaixas exclusivas para ciclistas, o DETRAN registrou cerca de 590 batidas em Belém, município com o maior número de acidentes no estado do Pará. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, transitar com carros por ciclofaixas ou ciclovias é considerada infração gravíssima, custando multa de R$ 574,62, além de sete pontos na carteira de habilitação. Com os golpes frequentes, assaltos e sequestros relâmpagos em nossa capital, na entrevista de hoje Larissa Cristina conversa com o Tenente Coronel Leno Carmo sobre os cuidados necessários para evitar estes tipos de crimes. Para a gente iniciar nossa conversa, é importante logo a gente falar. A polícia militar, ela tem notado esse aumento desses crimes nas ruas, seja pela distração das pessoas ou seja esses crimes praticados já por dentro dos presídios, através dos celulares? Nós temos um trabalho de monitoramento permanente, tanto pelo planejamento, pelos boletins de ocorrência que levantam os índices de criminalidade, quanto também pela questão mesmo do serviço de inteligência, do sistema de segurança pública como um todo. E a cada vez que nós verificamos um aumento de algum tipo de crime, nós trabalhamos também em operações específicas, em geral de caráter integrado, que envolve a polícia militar, polícia civil e os outros órgãos do sistema de segurança pública. Agora a gente tem que diferenciar, né Coronel? A gente está tratando de dois temas distintos. Aqueles crimes que são praticados através dos criminosos pelo celular, como as saídinhas bancárias, aqueles sequestros de gerentes de banco. Isso é muito comum? É uma realidade que a polícia tem verificado? Nós temos acompanhado, né? Dependendo às vezes da situação, são crimes que às vezes acontecem em caráter sazonal. Por exemplo, os caras de saídinha bancária, eles geralmente têm uma probabilidade maior de acontecerem, principalmente nos períodos de pagamento, em que você tem já um aumento significativo de pessoas que vão às casas bancárias para fazer saques e aí, logicamente, que eles também se preparam para isso. Nós aumentamos também, não somente o contingente, mas o trabalho de monitoramento e o contato com os agentes todos para poder reforçar esse trabalho e evitar esses casos. A polícia identifica ou, na verdade, percebe que aquela lei que proíbe a utilização de celular dentro das agências bancárias tem, de alguma maneira, contribuído para o trabalho da polícia nesse sentido? É, nós, todos os instrumentos que podem potencializar a questão da segurança, eles são fundamentais nesses aspectos. Agora, muitos deles precisam da atitude das pessoas, né? É preciso que as pessoas não somente utilizem esses instrumentos, mas utilizem de forma inteligente. Então, se eu vou em algum lugar que eu vou fazer movimentação bancária, que eu vou estar conduzindo uma quantia significativa de dinheiro, é evitar, de toda forma, ficar distraído, evitar qualquer tipo de distração. Então, algumas atitudes, elas precisam fortalecer a segurança pessoal das pessoas. Evitar contar dinheiro na rua, evitar falar, por exemplo, dizer nas redes sociais aonde vai, o que vai fazer, expor-se muito. São questões muito sérias e que nós sabemos que acabam fragilizando a própria segurança. Então, se você tem um trajeto todos os dias, procure alternar esse trajeto, principalmente se você vai estar levantando quantia de dinheiro em épocas de pagamento, sempre que puder, esteja sempre acompanhado de uma pessoa de confiança. E procure utilizar os recursos que hoje a tecnologia tem para evitar de você andar com grande soma de dinheiro na carteira ou na bolsa. Por exemplo, hoje você tem transações bancárias que não precisa você deslocar de um banco para o outro, que são os TEDs, são as transferências eletrônicas que podem ser feitas a qualquer momento e que você tem uma segurança nesse sentido de não deslocar com dinheiro em grande quantidade. Você tem o pagamento por meio, por exemplo, dos cartões de débito, o uso do dinheiro de plástico, como nós chamamos, que é o cartão de crédito. Então, são formas variadas que hoje nós temos em termos de tecnologia que podem e devem ser usadas para evitar você andar com uma quantia elevada dentro da bolsa, da carteira, chamando a atenção, inclusive pelo volume, que às vezes acaba despertando a atenção dos criminosos. Isso se reflete principalmente quando a gente vê que a maioria dessas vítimas são aposentados, pensionistas, que vão sacar aquela sua contribuição mensal. Nesse caso, para esse público mais idoso, qual seria o conselho? Então, principalmente fazer um controle desses pagamentos, evitar saques. Por exemplo, se você recebe uma certa quantia de dinheiro, evitar sacar tudo naquele dia. Utilizar, como a gente já falou, a questão mesmo do dinheiro de plástico, fazer os pagamentos, usar o cartão de débito, outras formas de utilização desse recurso e sempre que possível estar acompanhado de uma pessoa. E uma das coisas muito sérias que a gente observa é que às vezes a pessoa vai ao banco, saca uma determinada quantia e aí sai andando pela rua normalmente, com aquele volume de dinheiro no bolso e acaba se colocando em uma situação fragilizada. Tem muitos criminosos que acabam monitorando a presença dessas pessoas, por exemplo, dentro dos caixas eletrônicos, que até pela parte envidraçada é fácil de ser visualizado. Nós temos discutido, inclusive, com as agências bancárias e a criação e a adoção de medidas de segurança. A porta, por exemplo, giratória é uma forma, mas alguns bancos, principalmente no interior do Estado, acabam não tendo e isso fragiliza. A questão, por exemplo, de você ter uma vigilância também dentro do banco, são formas que a gente tem para potencializar. Investimento em câmeras de segurança, são questões que podem e devem ser utilizadas também pelo empresariado para reforçar a segurança do seu próprio cliente e até a própria imagem do banco também, nesse sentido de garantir essa segurança e permitir que o usuário realmente possa ter essa garantia de que ele está indo para um lugar seguro, em que há essa preocupação não somente com os recursos financeiros dele, mas com ele como pessoa. Coronel, a gente percebe, embora essa grande divulgação desses crimes praticados através do celular, que são aqueles famosos golpes, que chegam aquelas mensagens para depositar certos valores em contras ou comprar créditos, ainda acontecem. A melhor arma contra isso ainda é a informação, a pessoa se manter informada para que ela saiba que aquilo lá não passa de uma farsa? Eu acho que a melhor segurança é a informação, a calma, até porque às vezes numa situação como essa que você recebe um telefonema dizendo que está com um parente seu, por exemplo, as pessoas tendem a revelar o nome de algum parente. E isso é tudo que o criminoso precisa. Ele já tem um elemento surpresa, que é o principal elemento com que ele trabalha, ele já tem o medo de quem ele está atuando contra, e ele já tem as informações que ele precisa. De repente você diz, é o João? Aí você diz, olha, é o João mesmo. Então, na verdade, foi você que forneceu a informação para ele. Ele conta com o medo, ele conta com a dificuldade de articular pensamento, são várias situações que acabam contribuindo para que aquele crime acabe acontecendo. Então, ao receber um telefonema desse tipo que você falou, a primeira situação é calma, raciocine, verifique o que a pessoa está falando, e se realmente há alguma possibilidade de que aquilo seja verdade. Por exemplo, nós já tivemos casos de uma pessoa, inclusive ligou para o sistema de segurança, dizendo que tinha sido vítima desse tipo de telefonema. Só que, ao falar que, por exemplo, era um filho dela que estava sendo vítima lá de um possível sequestro, ela esqueceu que o filho estava no quarto. Tal o desespero que tomou conta dela naquela situação. Então, realmente é preciso calma, tranquilidade e evitar qualquer tipo de fornecimento de dado. Ganhar tempo. Por quê? Uma das coisas que os criminosos não toleram de forma alguma é perder tempo. Porque ele se aproveita do elemento de surpresa. Ele se aproveita da instabilidade que a pessoa tem, do medo, do desespero que toma conta. Então, é nesse momento que a pessoa está mais fragilizada. Então, calma, respire e, na medida do possível, desligue. Porque, se realmente for uma situação desse tipo, vai ter uma outra ligação. Normalmente, eles experimentam para ver quem está do outro lado da linha, se vai fornecer informações, se vai estar fragilizada para que eles possam consumar o golpe. Que, em geral, é para depositar dinheiro, é para comprar crédito de celular. Mas, são situações que você precisa e, assim que puder, entre em contato com o sistema de segurança pública. Seja pelo 190, que é o telefone do Centro Integrado de Operações. Seja por meio do 181, que é o disco de anúncio, que você não precisa se identificar. Recebe um protocolo e, a cada novo momento que você tenha novas informações, pode agregar essas informações sem a necessidade de ser identificado. E, para esse tipo de crime, a Polícia Militar do Pará, ela tem algum dado específico? Vocês têm notado muitas ocorrências? Nós temos acompanhado por dois tipos de elementos principais que a gente tem esse informação. Claro, pelo meio da inteligência policial, que faz esse monitoramento também. E também, infelizmente, Larissa, e eu acho que é um apelo que é importante a gente fazer aqui, a quantidade imensa, cerca de 30% das ligações que são encaminhadas para o Centro Integrado de Operações, de trotes. que é um grande problema que nós enfrentamos e que a gente conta de uma forma muito clara com a população, para orientar os filhos, em geral crianças. Às vezes, pessoas realmente que ligam, teve certa vez que um cidadão ligou 19 vezes durante o dia para passar um trote. Você vê que, às vezes, é uma coisa até patológica, mas que acaba atrapalhando, porque ele ocupa aquele determinado tronco e impede, às vezes, que as pessoas que realmente estejam precisando de um atendimento possam entrar em contato. Importante a gente ressaltar, trote é crime? Crime, imprevisto em legislação penal, em que aquela pessoa vai ser responsabilizada. E, inclusive, a questão dos pais também, em caso de crianças de menores de idade, que praticam esse tipo de atitude. Então, é preciso atenção, esse controle, esclarecimento. E uma coisa, Alessio, que eu acho que é fundamental, a proximidade e a intimidade familiar. Quanto mais a família estiver em comunicação, orientando, dando bons exemplos, você vai ter cada vez mais pessoas também conscientes e capazes de entender que a cidadania não é só direitos, são também obrigações e obrigações de conviverem com a harmonia na sociedade. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós pelo WhatsApp 988023444 e faça sua homenagem à capital paraense. O WhatsApp é o 988023444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. Presente no Estado há 24 anos, o Instituto de Metrologia do Pará realiza o trabalho de fiscalização e aferição nos mais diversos produtos e serviços oferecidos à população. Para garantia dos seus direitos, é necessário conhecer quais as atividades realizadas por este órgão. Criado por meio de uma lei estadual instituída em outubro de 1991, o Inmetro Pará trabalha em vários municípios do Estado. O órgão fiscaliza o peso, as medidas e a qualidade de produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Eu digo sempre que a missão do Inmetro Pará é fantástica, porque o primeiro é que o órgão está no dia a dia da população, não só defendendo e protegendo a sociedade, como incentivando a concorrência justa e leal entre as empresas. Porque a partir do momento que a gente fiscaliza e vai aferir instrumentos e os produtos que são fornecidos para a sociedade, você está também incentivando e protegendo a justa concorrência entre as empresas. Seja em aparelhos domésticos ou até mesmo na decoração natalina, o Inmetro está presente em inúmeros itens. Vai desde o consumo, a quantidade de litros de combustível que você adquire no posto de combustível, os produtos pré-medidos que a sociedade, a população adquire no supermercado, como arroz, feijão, toda aquela infinidade de alimentos, frutas, verduras, legumes. A cadeirinha, por exemplo, da criança que vai no carro tem que ser fiscalizada e aferida por nós, tem que ter o selo de qualidade do Inmetro. Os radares, tanto nas cidades quanto nas rodovias estaduais e federais, tem que ter a aferição do Inmetro Pará. Por isso que a missão do órgão, a importância da missão do órgão é esta, de proteger o cidadão, a sociedade e promover a justa concorrência. 135 municípios do estado do Pará são contemplados com o Inmetro. Agentes metrologistas realizam um intenso trabalho para garantir a segurança do consumidor. Eles saem daqui com equipamentos de metrologia legal, vai aferir instrumentos de pesar e de medir e vão atender a população. Sai uma dupla, um agente de metrologia e um auxiliar do agente. Sai com todos os equipamentos, notebook, instrumentos de precisão e vão em todos os municípios do estado do Pará. Posso te dizer que, dos municípios que faltaram, todas as meso-regiões do estado foram contempladas. Então, a região Nordeste, Sudeste, Sul, Oeste, a região metropolitana, todas as grandes regiões do estado foram atendidas pelo Inmetro Pará. Os agentes metrologistas fazem a fiscalização em inúmeros itens na capital e também no interior do estado. O Inmetro Pará realizações e campanhas para conscientizar e orientar a população. Além dessa ação de fiscalização, nós temos umas ações, primeiro sociais, e outras de orientação da população. Nós temos aqui na área da comunicação, na área de marketing, um projeto muito bonito, que você envolve as crianças, inclusive, uma coisa lúdica, uma brincadeira, que eles vão ajudar na formação da consciência cidadã desse jovem, dessa criança. Para quem desejar conhecer mais a fundo o trabalho do Inmetro Pará, basta entrar no site ou se deslocar até o Instituto. Nós temos o site à disposição, o gabinete do presidente está aberto para a população. Eu tenho prazer de receber as pessoas, é uma orientação do governador que os órgãos têm que ficar à disposição da sociedade, e é mesmo. Nós funcionamos de 8 às 14, mas o gabinete sempre está aberto aqui, até o final da tarde. Temos o site à disposição, que as pessoas podem fazer reclamação, podem fazer sugestão. E assim, a gente está aqui um órgão de portas abertas à disposição do nosso patrão, que é a sociedade. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, a cidade de Santarém, que fica no oeste do Pará, registrou saldo negativo em postos de trabalhos entre os meses de janeiro e novembro de 2015. De janeiro a dezembro do ano passado, foram contabilizadas 10.211 demissões contra 10.014 admissões, representando um saldo negativo de 197 postos de trabalho. Os setores que apresentaram maiores quedas de criação de emprego nesse período foram o comércio, setor da construção civil e o madeireiro. Já os setores de serviços e de agropecuária apresentaram um saldo positivo. Segundo o Diese, o Pará foi o segundo estado da região norte com maior perda de empregos formais, com saldo negativo de 23.937 postos de trabalho, ficando atrás do Amazonas. E em todo o Brasil foi registrado um saldo negativo de 947.363 entre janeiro e novembro de 2015. E agora vamos falar de educação superior. Os cursos de medicina e educação física da Universidade Federal do Pará lideram a disputa de vagas do processo seletivo 2016 pelo terceiro ano consecutivo. O quadro de demanda para o concurso pode ser encontrado no site do Centro de Processos Seletivos, mas a Universidade aguarda a chegada das notas do Exame Nacional do Ensino Médio para processar o listão de classificados. Entre os candidatos inscritos no processo seletivo, 73,10% disputam vagas reservadas ao sistema de cotas da instituição. Assim, dos 110.634 candidatos inscritos no vestibular da UFPA, 29.193 disputam as vagas e as demandas abertas. E 80.883 disputam vagas reservadas aos candidatos cotistas. Para facilitar a vida do belemense, a Prefeitura disponibilizou uma série de serviços e informações online referentes à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Através do site, os usuários têm opção de vários serviços, como apreensão de veículos, emissão de boletos e consulta de multas. Os taxistas também têm uma opção especificamente para a categoria. Para acessar esses e outros serviços, é só entrar no site www.belém.pa.gov.br, clicar na aba Órgãos Autônomos e seguir para o link da CEMOB. Tâmela Almeida, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição os direitos na hora de trocar os presentes em estabelecimentos comerciais. Estudante em Altamira cria jogo digital de combate ao mosquito transmissor da dengue. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando dos seus direitos. É comum no início do ano a troca de presentes nas lojas. São produtos trocados por peças de outros tamanhos ou cores ou até objetos similares. Mas essa ação não é prevista em lei, depende também da política de cada estabelecimento comercial. Muitas pessoas aproveitam o mês de janeiro para trocar os presentes recebidos em dezembro. Desde mudança de cor ao tamanho de peças até outros produtos. As trocas têm critérios particulares estabelecidos pelos lojistas. É, não é obrigatório desde que não haja vício ou defeito. Se houver vício ou defeito e principalmente se o equipamento for considerado essencial, a troca deve ser imediata. Caso contrário, seja pela internet, também a pessoa tem sete dias para desistir ou trocar. Mas se for presencial, a cada empresa tem a sua política de devolução. Quer dizer, pode ser um crédito, pode ficar em crédito, pode trocar para um similar. Isso depende da compra e do que é a política da própria empresa. Mas geralmente sim, há um acordo para trocar ou para um similar, ou melhor e pagar a diferença, ou menor e ficar em crédito, alguma coisa assim. Um acordo coletivo entre a maioria das lojas estabelece um prazo de até 30 dias para a troca de presentes. Com exceção, é claro, de produtos mais caros, cujo prazo é sete dias e também das compras feitas pela internet, que o prazo também é de sete dias. Mas tudo isso depende da política de mercado de cada loja. A da internet não, da internet é lei. Os sete dias são lei. Com relação já presencial, ou seja, na loja, aí sim depende da política de cada estabelecimento. É interessante os consumidores consultarem antes de comprar, de realizar a compra, qual é a política de troca do estabelecimento. Nos eletrodomésticos e produtos eletrônicos, é importante ficar atento e não confundir o período de troca por garantia do produto. O tempo de troca é quando você não gostou, alguma coisa que você comprou na loja que você quer retornar à mercadoria. Já a garantia é o que a empresa que fabricou o produto dá pra você, caso haja algum problema no equipamento que você comprou. Outra dica do Procon é sempre exigir seus direitos na compra de qualquer produto e nunca esquecer de pesquisar. Exigir a nota fiscal, que é um poder que você tem comprovado não só de pagamento, como também pra garantia, e pesquisar o preço. Pesquisar o preço é sempre bom, porque se você for trocar e não tiver o produto que você pegou, você pode escolher um similar e ver o preço, se ele também é similar ao que você comprou. Hoje é o prazo limite para os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com finais de placas 01 a 31 que não tenham multas de trânsito. A data final para o licenciamento destes veículos junto ao Detran é no mês de março. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo do final do licenciamento para veículos que não têm multas de trânsito, garante o benefício do IPVA cidadão. Os descontos são de 15% do valor do imposto para o carro que está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. O proprietário de veículo tem ainda a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. E agora vamos falar de meio ambiente. Cresceu o número de queimadas registradas no estado do Maranhão, segundo dados divulgados pelo INPE. E outubro foi o mês com maior quantidade, 5.812 casos registrados. O estado do Maranhão apresentou 30.137 focos de incêndio em 2015. Esse número é 18% maior do que o registrado em 2014. Ano passado, o Maranhão ocupou o terceiro lugar no ranking de estados com maior incidência de queimadas, ficando atrás do Pará com 44.794 casos de queimadas e do Mato Grosso com 32.984 casos. Já em todo o Brasil, houve crescimento de 27,5% no número de queimadas em relação ao ano anterior. Foram detectados 235 mil focos de incêndio em todo o território nacional. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Salinópolis, no estado do Pará, a previsão é de muitas nuvens. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima a 30 graus. Na cidade de Viseu, no estado do Pará, a previsão é de muitas nuvens com chuvisco. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 31. Em Nova Timboteua, no estado do Pará, a previsão é de muitas nuvens. A temperatura mínima deve chegar a 24 graus e a máxima a 33. A partir de fevereiro, a população de Belém poderá contar com mais um canal para denunciar irregularidades na cidade. Através do 153, a Guarda Municipal de Belém vai receber denúncias sobre roubos, danos ao patrimônio público, despejo irregular de lixo, entre outras ocorrências. O atendimento dará assistência a 24 horas à população paraense. Desde o dia 1º de janeiro, a Junta do Serviço Militar realiza, no estado do Pará, o alistamento online. O período de inscrição vai até o dia 30 de agosto. Tamela Almeida tem mais informações. Para falar um pouco mais sobre esse novo serviço de alistamento online, está aqui o meu lado, o Tenente Coronel Cláudio Paquet, que é chefe da Sessão de Serviço Militar do Comando Militar do Norte. Obrigada, Coronel, por conversar conosco. Para a gente começar, como é que surgiu essa iniciativa de fazer o alistamento online? Essa iniciativa veio através do Departamento Geral do Pessoal, através da Diretoria do Serviço Militar em Brasília, que são os órgãos do Exército responsáveis, dentre outras atividades, pelo Serviço Militar. E ela visa, basicamente, agilizar o processo seletivo e facilitar a vida do cidadão no seu ano de alistamento. Agora, Coronel, esse novo serviço acontece aqui no Pará e em vários outros estados, né? Sim, ele começou em Sergipe, nesse ano, aliás, ano passado, e a partir desse ano, mais oito estados da federação também estão tendo esse tipo de alistamento. Agora, tem previsão de aumentar para os outros estados da federação? Sim, de ano em ano, 2017, 2018, todos os anos vão ser adicionados vários estados do Brasil e a previsão é até 2019, todo o Brasil esteja nesse tipo de alistamento. Agora, Coronel, é um serviço novo, né? Então, como é que ele vai funcionar? Bom, o cidadão, ele, da sua própria residência, ele vai acessar o site do alistamento, que é o www.alistamento.eb.mil.br, irá realizar um cadastro, né? Com informações pessoais, etc., dados de saúde. Importante que ele tenha um CPF, né? Se ele não tiver CPF, ele não conseguirá fazer esse alistamento e, a partir daí, ele vai poder fazer, normalmente, o alistamento, vai preencher e vai ser dado uma senha para ele, um código, que ele vai poder, depois disso, acompanhar suas atividades. Agora, Coronel, é importante ressaltar que não haverá mais o alistamento presencial, somente online. É, a partir do 1º de janeiro, aqui no estado do Pará, do Amapá e do Maranhão, que são as áreas abrangidas pela região militar, somente será possível realizar esse alistamento online, pela internet. Caso o cidadão não possua internet em casa ou tenha dificuldade de acesso à internet, ele poderá se dirigir, normalmente, até a junta do serviço militar mais próximo da sua residência e, nesta junta, estará à sua disposição um computador para que ele faça esse mesmo alistamento na junta, né? Do mesmo modo que seria feito em casa. Agora, é um assunto que todo mundo sabe, mas eu queria que o senhor reforçasse. Quem pode se inscrever e a documentação que precisa? Bom, todo cidadão, no ano que ele faz 18 anos, o cidadão brasileiro do sexo masculino, ele deve realizar esse alistamento, né? E as documentações que precisa, é o CPF que ele precisa e depois vai precisar preencher os dados de identidade e título de eleitor, etc., para que ele consiga completar esse alistamento. Muito certo, obrigada, Coronel, pelas suas informações. Lembrando que esse serviço online já está disponível. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. A gasolina vem sofrendo reajustes desde 2015. Este ano, o governo autorizou o primeiro aumento do ano de 5,37%, que já está em vigor em alguns postos de gasolina desde o primeiro dia de 2016. Mas em outros postos de alta mira, a previsão de adotar o novo valor acontece ainda este mês. Desde 2015, a gasolina vem sofrendo reajuste nos repasses para o consumidor. Segundo a ANP, agência que regula o setor, o produto acumulou quase 20% de aumento desde o ano passado. Em alta mira, o consumidor encontra nos postos de gasolina preços acima de R$ 4,00 o litro. Este motorista, que antes enchia o tanque com R$ 160,00, agora terá que desembolsar mais dinheiro. A estratégia, segundo o comerciante, é economizar. Pai, deixando o carro em casa agora, dando um pouco mais de pé, para ver se aumentou muito a gasolina, muito. Está quase impossível ter um carro hoje em dia. A pessoa está preferindo andar mais de mototáxi, de pé, do que de carro mesmo agora. Interfere no orçamento. E muito, e muito. A pessoa tem que regar muito agora para poder sair de carro. Você tem que tirar de outros cantos que não era para poder tirar para poder dar gasolina. Não está compensando mais. Com essa crescente alta na gasolina, está muito difícil dar de carro agora. O aumento de 5,37% na gasolina foi autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária desde o último dia 28 de dezembro. O novo valor, que já está sendo praticado desde o dia 1º de janeiro, já reflete de maneira negativa na movimentação dos postos e no bolso do consumidor. Para este mototaxista, que trabalha na função há seis anos, o aumento mexeu com o orçamento e o lucro da atividade exercida. É o total que a gente ganhava antigamente, né? Por causa da manutenção da moto, tudo subiu. Um quito dessa moto aqui é 190 reais. Então, sabe, fica muito menos do que o que a gente ganhava. Espera pelo menos que o produto, a qualidade do produto, espera pelo menos que a qualidade do produto melhore. Com certeza. A gente espera isso, pelo menos isso, né? Pesa muito no bolso da gente, que precisa estar andando sempre para todo lado. Aí pesa muito no bolso da gente. Em uma rápida circulada pela cidade, nossa equipe de reportagem encontrou preços que variam de R$ 4,16 a R$ 4,24, cobrados pelo litro da gasolina e motoristas assustados com os valores praticados. Gilberto questiona a qualidade do produto vendido no mercado, mas consome pela necessidade do uso. Fica difícil para a gente, né? Porque o petróleo aumenta, tudo aumenta e o motivo, a coisa que a gente mexe não aumenta. Inclusive a fase da agricultura, né? O cacau, a pecuária, aí fica difícil para nós. Encher o tanque hoje ficou mais difícil? Mais difícil, com certeza. Com certeza. Mexeu no orçamento? Mas, com certeza, mexeu. E muito, né? Fica difícil. Mas vamos levando, né? Fazer o quê? Precisa do veículo? Precisa trabalhar, né? Não pode parar. O lucro passa a ser menos, mas não pode parar. Mexe no bolso? Mexe no bolso, com certeza. E agora uma informação importante para quem vai se vacinar. Os postos de saúde de todo o país já estão com um novo calendário de vacinação para 2016. Estão sendo alteradas doses de reforço para as vacinas infantis contra meningite e pneumonia, além do esquema vacinal da poliomielite e o número de doses da vacina de HPV, que não terá mais a terceira dose. As mudanças foram realizadas pelo Ministério da Saúde. Estacionar em vagas especiais destinadas a deficientes e idosos, a partir de agora, é considerada infração grave. A mudança é válida para lojas, shoppings e para aeroportos. A mudança, que entrou em vigor durante este mês por determinação da Lei 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, define que pessoas que estacionarem em vagas de deficientes físicos e idosos pagarão multa de R$ 127,69, quase R$ 75 a mais que o valor anterior. A determinação inclui ainda a penalidade de cinco pontos na carteira de habilitação do motorista. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a nova lei deve incluir, além das vias públicas, estacionamentos privados devidamente sinalizados, indicando que a vaga é especial. E agora vamos voltar a falar sobre a educação. Termina amanhã o período de matrículas na rede municipal de ensino, que começou na última segunda-feira em todas as 259 unidades escolares de Belém. A Prefeitura oferta este ano 74 mil vagas, 2 mil a mais do que em 2015. São 21 mil para estudantes da educação infantil e 53 mil para o ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Segundo a Prefeitura, o aumento das vagas foi alcançado com a construção de novas escolas aqui em Belém. Na próxima terça-feira, dia 12 de janeiro, a capital paraense completará 400 anos. Uma vasta programação em comemoração ao aniversário da cidade levará para os belemenses apresentações musicais, ações, serviços e atividades culturais por toda a cidade. As comemorações para o aniversário de 400 anos de Belém iniciam nesta sexta-feira. No distrito de Quaraci, haverá shows musicais da banda Espoleta Blues, Nelsinho Rodrigues e apresentações de bandas de Carimbó. A programação acontece na Praça Matriz a partir das 6 horas da tarde. Sábado, dia 9, o pré-aniversário terá o Grito de Carnaval no bairro da Cidade Velha, onde o bloco Calango, com apresentações do cantor Ricardo Chaves da banda FB Mania, se apresenta a partir das 3 horas da tarde. Na Praia Grande, em Outeiro, também haverá shows para comemorar o aniversário da capital paraense. Bandas regionais devem se apresentar a partir das 6 horas da tarde. No domingo, dia 10, a Prefeitura de Belém pretende reunir em um passeio ciclístico cerca de 10 mil ciclistas no percurso pelas principais ruas da capital. A largada será às 7 horas no Portal da Amazônia. A programação também conta com o sorteio de 400 bicicletas. Na Praça Batista Campos, a partir das 8 horas da manhã, haverá uma exposição de um acervo de pesquisas sobre insetos e abelhas, além da degustação de mel e doação de mudas sustentáveis. Na segunda-feira, dia 11, a partir das 7 da noite, o Portal da Amazônia recebe apresentações musicais que darão início à contagem regressiva para o aniversário da cidade. Entre as atrações estão Fafá de Belém, Israel Novax, Dom Nodete e outras bandas regionais. No tão esperado dia 12, acontecerá uma grande alvorada em toda a cidade. Os sinos de todas as igrejas de Belém irão badalar por 10 minutos, a partir das 7 horas da manhã, despertando a população para as homenagens dos 400 anos. Bandas de música vão tocar em mais de 100 locais distribuídos nos bairros da cidade. E tiros de canhão serão disparados no Forte do Presépio por volta de 7h15. Na Catedral de Belém, uma missa será celebrada às 8 horas da manhã. O parabéns oficial para a cidade será no Mercado do Verupeso, onde a banda da Guarda Municipal fará a apresentação da canção Belém, meu amor. Às 11 da manhã, na Praça dos Estivadores, será inaugurado o monumento alusivo a Belém 400 e a apresentação dos projetos Minha Rua e placas informativas nos pontos turísticos. Às 18 horas, haverá uma solenidade especial no Hangar, centro de convenções, onde serão entregues as medalhas Belém 400 anos e Francisco Caldeira Castelo Branco a várias personalidades. Na ocasião, serão lançados os selos comemorativos ao aniversário, além do livro A História de Belém. Para encerrar o dia de comemorações, no Teatro da Paz, haverá apresentação da Orquestra Sinfônica da Casa e no Portal da Amazônia terá segunda noite de shows com bandas regionais. E a Rede Nazaré de Televisão também participará das comemorações aos 400 anos de Belém, com uma programação especial direto do Espaço Feliz Lusitânia. Cantores, grupos parafolclóricos, artistas, escritores e entidades sociais do terceiro setor participam da programação. O programa vai ao ar dia 12 de janeiro, dia do aniversário da cidade de Belém. E vamos encerrar o Jornal de hoje com a reportagem sobre um aluno do campus do IFPA em Altamira que criou um jogo digital de combate ao mosquito transmissor da dengue e resolveu inscrever a ideia em um concurso nacional. O estudante ficou entre os nove finalistas pela competição na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Renan Felipe é aluno do primeiro semestre do curso técnico de informática do IFPA e criou em cinco dias o jogo digital de perfil pedagógico, o Contra-Dengue, que combate a doença e orienta sobre a prevenção e transmissão da doença. O aluno está entre os nove finalistas do concurso cultural Desafios de Games de 2015, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que busca desenvolver plataformas educativas e explorar talentos de alunos matriculados em instituições federais. Mas para alcançar o sucesso, Renan contou com a ajuda do professor e orientador do curso. O jogo tem a iniciativa de mostrar para a criança o objetivo que ela tem que fazer ali, que é recolher todos os focos da dengue e acabar com o inseto, tirar ele dali, pulverizar ele. A iniciativa do jogo é que a criança, no decorrer das cinco fases, ela recolha todos os focos da dengue. E em cada final de fase, ele te dá ali uma dica do que fazer. Por exemplo, na fase da garrafa, no final, ele te dá a dica de que, quando você estiver com as garrafas todas viradas para cima, virar todas com o gargalo para baixo, para que evite a proliferação do mosquito. É um jogo educativo. Isso, é um jogo educativo, mas é livre. Não tem idade para qualquer um. Para participar da competição, um grupo de pesquisa foi montado para desenvolver o projeto para alunos do ensino fundamental, que agora pretende ampliar o raio de abrangência e levar a ferramenta às escolas do município e promover o ensino, a pesquisa e a extensão. Os criadores do projeto anteciparam os próximos passos a partir de agora. A gente marcou uma agenda, uma reunião com o secretário de saúde para a gente fazer uma parceria agora para 2016 entre o Instituto Federal do Pará, Campus Altamira, e a Secretaria de Saúde, promovendo uma ação para a criação de jogos voltados para as questões locais, regionais, e também a questão de divulgar o nosso jogo, que as crianças possam, jogando, aprender mais sobre o combate à dengue e aos seus problemas. Feliz, Renan acredita na conquista do primeiro lugar na competição. A expectativa de ganhar é muito grande? Olha, é. Pelo menos já estar entre os nove está bom, mas ficar entre os três primeiros vai ser melhor ainda. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto